coisa linda essa carpa sensacional, sensacional, vamos botar mais muita treta lá, bora pegar mais fala galera do canal Aperto Play, beleza? pessoal, começando a pescaria de hoje aqui no pesqueiro italiano e viemos brincar de ultralight, galera primeira vez que eu estou pescando aqui de ultralight e a missão é o seguinte carpas que tem muita nesse lago temos o lago principal e o lago aqui ao lado, que é o lago 2, certo? então a gente vem atrás das carpas, também os peixes de couro lógico que se entrar outras espécies, sempre bem-vindas e já começamos aí o primeiro, primeira sessão de arremesso e já uma linda carpa húngara, coisa linda começando bem o dia, hein? olha que coisa linda eita bexiga! vamos lá, vamos tirar ela aqui pra vocês mostrar pessoal, como prometido estou mencionando bastante no Instagram que a próxima temporada vou também dar uma bela investida na pescaria de ultralight temos bastante seguidores que gostam desta modalidade e pra você aí que é o pescador de tamba que nos segue há muitos anos sabe muito bem que eu gosto de pescar independente da modalidade a pesca em pesqueiro não me aventurei muito em rio ainda mas eu faço convite pra vocês também se aventurar fazer uma pesca de ultralight às vezes fazer uma pesca de varinha de mão sair um pouco fora da caixinha se você não gosta, paciência mas se aventure que é muito bacana, é muito gratificante tá bom? e vamos lá é isso aí, vamos lá mostrar aí pra vocês primeiro peixe do dia carpa húngara o modelão dela é cumpridona essas daqui ficam gigantes, pessoal atingindo medidas incríveis aí já vi sair peixes como esse carpa húngara de 26 quilos é a maior que eu já vi saindo então, quem sabe ter o privilégio de capturar uma grande aqui no pesqueiro italiano bora, fiquem aí tem muito peixe pra sair pra vocês muita dica também que eu vou passar dessa pescaria de ultralight bora lá cabeçuda legal é? olha lá olha lá é, galeria vai, fia, vai me brigar vai, vai brigar isca, tô usando a massa pura lenda a mental fishing é uma massa que tem um cheiro incrível incrível, incrível sensacional eu nunca tinha pescado com ela semana passada a gente foi pescar lá no garça branca aí eu usei ela pela primeira vez peguei bastante corimba a gente não fez gravação pegamos bastante corimba e aí tô utilizando ela hoje bem molinha e olha a surpresa carpa cabeçuda carpa cabeçuda pra vocês aí peixe sensacional também pra briga na ultralight show esse peixe aqui também atinge tamanhos incríveis carpa cabeçuda pra quem não sabe era muito procurado antes dessa febre do tamba existia muitos pesqueiros com carpa cabeçuda porque atingia incríveis 30, 40, 50 quilos e se tornavam peixes gigantes e era um peixe muito técnico pra se pescar estilo de massa chuveirinho altura do mesmo jeito que a pesca de tamba às vezes pra você encontrar o tamba você tinha essa dificuldade pra encontrar a carpa cabeçuda hoje com a febre do tamba pesca esportiva a pesca de cabeçuda se tornou menor mas ainda tem os pesqueiros mais tradicionais que mantém esse peixe e ainda continuou fazendo essa pescaria ser sensacional show bora lá a pescaria tá se tornando produtiva bora pra cima pessoal seguinte como eu falei pra vocês essa carpa acabou entrando na massa pura lenda da Mental Fish massa que vocês encontram aí na nossa loja tô utilizando também na pesca de hoje amêndoa louco essas duas massas ambas da Mental Fish que vocês encontram na nossa loja beleza galera faça uma massa bem molinha a gente ainda tá no inverno água está gelada então quanto mais macia mais mole tiver essa massa mais sensível vai tá a fisgada beleza e é isso aí bora atrás de peixe é pessoal acho que agora eu peguei uma encrenca tomando bastante linha e brigando lá no meio nossa nego vou tomar a rela o seu dá mais trabalho isso aqui pessoal bem mais trabalho já tá na superfície é uma carpa cabeçuda e por fora chegando aí parou lá no barranco vem pra cá menina aí pessoal mais uma cabeçuda hoje elas estão que estão hein aí pessoal a melosa mais uma essa está maiorzinha um pouco olha o tamanho dessa cabeça olha a boca dela o jeitinho certo de segurar pessoal sempre aqui na parte de cima tá apoia aqui embaixo e vai pro água show só arremesso tá sendo bem curtinho tá mais ou menos uns 5 metros no barranco as linhas que estavam no barranco algum peixinho pequeno tá comendo toda hora tirando a massa então prolongar arremessar um pouco mais longe pra evitar essa perda da massa certo vamos tentar realmente pegar as fisgadas com essa massa e não ficar desperdiçando aqui na margem beleza então sempre fiquem atentos quando você vê que tá beliscando demais demora pelo menos pra dar aquelas afundadas de linha então você já sabe que é peixe pequenininho então arremessa um pouquinho mais longe você vai ter mais sucesso bora pessoal seguinte mudar de ponto aqui estava ali como vocês podem ver junto com a galera resolvi vir aqui pra barragem aí o Jean falou o Jean tá com 4 varinhas snowflake modelo dele aí aqui é armado pro filho pro João Pedro e ele falou olha dá uns arremessos ali já vê como tá aí depois você já muda aí fiz uma sessão de 4 arremessos são 4 varas né 4 arremessos duas já teve ações de fisgar e não vim aí a terceira cabeçuda de novo galera aí ó bichona fazendo a festa hoje aí pessoal mais uma prateadora cabeçuda hoje fazendo a festa com certeza uma soltura recente aqui no italiano e dando bons resultados essa daqui é a vara do Jean a snowflake ele tá com um molinete Cast King deixa eu ver o modelo dele aqui pra vocês esse aqui é o Shark se eu não me engano vai ser o Shark 3 aí pessoal confirmado então aqui ó molinete Cast King Shark Shark 3 modelo 1000 ótima capacidade de linha olha o barulhinho excelente também barulhinho sonoro ele tá usando aqui uma linha Alner Broad 024 e um azorzinho Marcego 16 uma varinha snowflake uma vara sensacional tem as informações delas aqui ó 7,6 tamanho 2,30 12 libras 28 gramas de casting e o máximo aí de 0,24 linha pra uma boa capacidade uma durabilidade melhor vara snowflake se você gostou dessa vara quer ter ela só entrar lá no Instagram do Jean da Mental e faça sua compra varinha sensacional hein galera bora agora vou montar meus equipamentos aqui na margem e ver se a gente consegue capturar outra espécie de peixe por enquanto as cabeçudas tão tomando a vez aí já peguei essa é a quarta que eu pego filmei apenas duas vamos lá bora atrás de mais começou rapaziada perdi umas fisgadinhas aqui tava com a certa dificuldade mas olha lá aqui ó conjuntinho Beto 3000 Proda Mental muita treta lá no anzol e carpa na ponta da linha ô pescaria gostosa essa aqui de inverno viu cara no verão não aguenta igual você não ficar embaixo de sol aqui na Zarin no inverno é delícia que maravilha o sol só aquece o que falta fica maravilhoso carrega a traia numa viragem só pouquinho a coisa ô lindona eleitou hein tio pra começar tá bom hein tá bom demais forte o peixe daqui cara lá no Cora velho de um jeito fica estática no fundo olha essa água tem muita você tá pra ver que a água é boa eles trocaram aqui limparam o tanque já era nova a água mas não assim eles limparam de novo olha nossa você vê a remada que ela dá ela vai por impulso ela dá aquela remada e solta e vai dá outra remada e solta você sabe usar o peso né olha o cumprimento olha o cumprimento que linda olha o vanzol onde tá no cantinho da boca olha o river pro aí testando o river pro chique demais pode soltar folga ele tá dentro ah maravilha isso aí garoto isso aí muito bom valeu nossa gordo dá pra caramba velho nossa senhora que linda valeu nossa senhora que lindíssima essa é gorda um zolzinho no cantinho mostra o zolzinho aí mostra pra galera aqui já vamos lá pessoal esse é o river pro número 6 calma aí bem pequenininho tem essa curvatura lateral aqui que ajuda a fisgar top demais bem fininho enfiado pra caramba aí que linda nossa senhora que linda porra tô feliz demais cara demais mesmo tava doido pegar uma dessa aqui linda obrigado aí vamos com ela pra água isso aqui é um peixe maravilhoso mas também é um peixe sensível vamos lá lindona vai pegar outras você brigou demais tomou linha bonito é coisa linda demorei pegar a primeira peguei com gosto hein rapaz valeu bom sensacional sensacional vamos botar mais muita treta lá bora pegar mais é isso aí pessoal primeira sessão de arremesso aqui na barragem com os meus equipamentos massa pura lenda de novo bem macia fazendo sucesso achando que é uma húngara agora hein pessoal vamos ver equipamento que eu tô utilizando aqui vara aperta o play produzida pela a mental fish tá galera iiii veio laranja tome laranjinha galera coi olha que coisa linda galera nossa senhora que peixe fantástico esse é velho olha isso toma com o meu lado aqui eita mano do céu parabéns isso aí parabéns o povo comemora com os tambão que tá saindo aí e nós tá comemorando quando a gente pega as húngara principalmente essas laranjas aí galerinha olha que coisa linda dessa carpa olha a coloração fantástica aí pessoal mais uma passada pra vocês carpa coi coloração linda a panceta que ela tá aqui embaixo ó olha o tamanho da pança show vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo e vai pra água deixa uma recordação aqui pra gente duas deixa uma recordação vou fazer um colar tamanho da escama por isso quando a gente pega fiz errado vem uma escama a gente fala nossa o tamanho do peixe deu pra ter uma noção do tamanho que é show vamos lá uma atrás de mais pescaria agora melhorou pelo menos já veio uma primeira húngara segunda né no caso mas a primeira nesse ponto uma atrás de mais aí pessoal fiz um sisteminha que eu gosto de fazer bastante quando eu pesco de ultralight que é o que onde eu vejo tem lugar com bastante cabeçuda eu deixo meia vara certo a linha daqui a pouco vou mostrar pra vocês no detalhe e a linha vai ficar como eu falo suspensa meia água certo e aí como a cabeçuda é um peixe que chupa assim né vai soprando a massa tende a pegar ela mais facilmente porém às vezes pode entrar outros peixes mas aqui certeza que é ela olha a varinha olha a varinha o que acontece pessoal às vezes você pega a carpa cabeçuda num equipamento pesado vamos dizer assim aí você fala nossa que peixe nojento peixe não briga mas quando você pega ela no equipamento que você dê chance pra ela brigar fica uma briga gostosa varinha 4 ou 8 libras linha 024 e é o que ela faz olha que beleza olha o arco dessa vara olha e ela mesmo acabou pegando por fora galera não tem problema não vou tirar ela aqui e foi embora deu nem tempo de mostrar pra vocês pessoal o anzol saiu que eu nem vi eu puxar ela aqui sem o passar agora aconteceu é isso aí vamos lá vou mostrar aqui pra vocês qual que é o sisteminha galera quando eu falo meia vara você pega o anzol deixa bem no meio da vara o molinete tá aqui tá vendo bem no meio da vara e aí o que acontece por conta da profundidade a isca vai ficar assim então na hora que a carpa dá aqueles sopros dela fazendo a sucção ela puxa a massa mais facilmente pra boca dela às vezes acontece de pegar por fora como foi o caso dessa daqui por conta da varinha vai envergar na hora que você puxa pode ser que a vassa esteja voltando e aí acaba pegando por fora beleza é isso aí vamos lá atrás de mais esse carinha tá da hora hein vamos lá vou falar pra vocês que bateu mais uma cabeçuda naquele mesmo sisteminha que eu passei pra vocês massa suspensa você que tem vontade de pegar cabeçuda galera tá aliando tá show esse lago 2 aqui a gente conversou com o pessoal lá do restaurante eles soltaram em torno de 300 a 400 peças então tem bastante você que quer pegar esse bichão na ultralight vem pra cá é isso aí mais uma prateadona vou mostrar aqui pra vocês melosa melosa mais uma cabeçuda galera tirando o dia pra ser a atriz do vídeo pra vocês hoje acho que eu nunca peguei tantas cabeçudas na ultralight quanto hoje hoje tá sendo record vamos lá focar tentar achar essas húngaras quem sabe também se Deus abençoar entrar um peixinho de couro tem muito peixe de couro aqui pessoal pirarara cachapira pincaxara surubim autêntico legítimo gigante 30 35 40 muito peixe de couro pra vocês vamos ver se a gente dá sorte água mais gelada a gente sabe que fica um pouco mais difícil mas não é impossível fiquem aí vamos ver se Deus abençoa pra gente conseguir esses peixes bora é galerinha acho que agora arrumei uma encrenca hein pessoal peixe mais pesado vamos ver o que que é sacanagem estou estourada a linha aí galera e a primeira cabechuda boa primeira pegou deu certo valeu a dica ali também do Léo falou põe a massa bem pequenininha aí pertinho mas não pode deixar encostar na pontinha que a pontinha fez assim só toca já era esperar afundar a ponta na vara você não vai pegar uma acabei de pegar uma que escapou o Gil fica triste não mas era ela vai ver mano agora vai sair olha a criança aí minha primeira mano pegar uma de 20kg dessa mala vou falar pra você é a carpa que mais briga quando ela está nessa fase dos 10 aos 20kg cara ela sai devagar a hora que ela engrena ela pega uma velocidade é que deve ser muito difícil segurar ela é então e assim se você breca muito ela põe a cabeça pra baixo ela pega uma inércia e outra ela sai arrastando o que que acontece você não segura pela questão do cara pegou por fora já tá solta nossa mano olha depois a gente vai mostrar a linha como é que ficou a linha de baba vamos lá pega o celular primeiro pega o celular já abre ali na foto vai lá respirando aí pessoal a carpa cabeçuda lindona a mancha amarela que ela tem em mala aqui né é é a camada do olho da criança vem cá vem cá vem cá deixa eu segurar você aqui olha que linda eita minha primeira essa eu não vou dar beijo não isso é isso mesmo pra tirar a barba depois opa vai bater é igual a piraíba aqui é mesmo grossa deixa eu tirar a foto vamos fazer uma fotinha dela vamos lá vamos lá pessoal fazer umas fotinha rapidinho eu nem soltei ela aqui da mão ela tá brabinha brigou pra caramba ainda tá tamanho da cabeça ela é magrinha olha o tamanho do crânio dela por que será de carpa cabeça grande e a guerra dela o segundo dia é o elemento filtrante dela olha dá pra ver certinho assim pessoal na água não passa nada 100% peixe infiltrador uma tela vai lá isso deve ajudar bastante essa água tá assim também cara porque esse tanto aí elas devem tirar muito do plano em geral tanto alga quanto micro-organismo ajuda a água a ficar boa essa é a dica pro donos de pesqueira também né rapaziada carpa húngara e carpa cabeçuda as duas juntas fazem um trabalho a húngara suga lá embaixo a cabeçuda fica filtrada em cima tira um pouco da matéria de suspensão que fica por cima água fica boa peixe forte peixe na linha é isso aí agora eu vou botar mais uma isso que eu pego mais uma minha primeira cabeçuda no L parabéns mostra a linha como ficou se liga mostra pra galera pra cima dá pra ter uma ideia calma aí puxa ela encostou ela grudou ela vem com a mucosa olha o que é baba da carpa desce ela pelo dedo vai servir de isca vai descendo vai parar no anzol você já pode iscar e jogar olha lá isca pronta no jeito só arremessar né Filipão olha lá se tivesse os lamparezinhos eu pegava mesmo cara se tivesse que vem bora bora tá difícil hein que peixe manhoso vai correr ou não vai? vai sair da briga aqui fora né ae olha aí pessoal olha que lindona agora faça água essa é mais preguiçosa que a outra ela deu aquela briga braba que a outra ficou só brigando aqui pertinho mas legal demais pescaria muito técnica nunca tinha feito já os caras sempre falavam pra mim pô é legal demais a cabeçuda entra no hélice você precisa ver duvidei o Léo já pegou a meia dúzia eu peguei minha segunda eu tô apanhando apanhando mas achei cada 15 que puxa eu consigo pegar uma não é nada fácil ela não bate né só dá uma encostadinha na ponta nunca a pontinha afunda técnica demais da pescaria mas muito legal também é isso aí vivendo e aprendendo vamos lá colocar mais isca ali ó os varinhas estão por ali esperando sentadinho gostoso sol deu uma trégua agora vamos ver se tem mais peixe fica com a gente aperaíbia mental e aperta o play bora lá trouxe a câmera aqui um pouquinho mais perto tá tendo bastante afundada de linha vamos ver se a gente consegue pegar algumas fisgadas aí pra você aí ó as cor escapou galera vou já dar uma dica já acabou de acontecer olha a distância que eu tô pescando que nem eu falei pra vocês naquela hora tá um pouquinho um pouquinho mais da meia vara um pouquinho perto do molinete você põe a massinha e deixa nesse caso como a batida é seca o que vocês vão fazer tirar meu cháopéu aqui o que vocês vão fazer vocês vão deixar a frição um pouco mais solta tá porque a batida tá muito seca e aí o que que tá acontecendo bate e o peixe acaba escapando tá sem necessidade de perder o peixe dá pra pegar ele principalmente a cabeçuda que é o que tá batendo mais aqui nesse momento de novo as cabeçudas tão tão atacando muito então vamos pegar ela já que elas não tão dando paz vamos pra cima delas então e vamos lá vou pôr mais uma massa aqui olha galera ó vocês viram que eu fisguei essa vara e ó enroscada de tanto que tá aqui embaixo de cabeçuda é impressionante essa daqui tá sem massa sem massa pegou peixe vocês viram né eu fisguei coloquei a vara no suporte joguei a do meio só levantei aqui pra pegar pra pôr outra massa e bateu você que quer pegar as cabeçudas na ultralight aqui é o lugar hein pessoal tá demais 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 então pessoal esse arranque inicial aqui que fisgou na batida seca deixa a meia frição um pouco bem aberto porque tá vendo a gente bate com força e aí com a frição solta você não vai correr o risco de quebrar o seu equipamento e também de não perder o peixe tá boca de carpa a boca de curimba né pega às vezes é bem só na cartilagem você acaba perdendo peixe à toa certo sem massa sem massa e afundando impressionante não é que elas tão vindo no anzol tá pessoal é que ela tá passando muito muita carpa aqui aqui ó tá umas marolinhas de água impressionante falei caramba será que isso tudo é peixe aí depois eu percebi que começou vara desce vara desce desce toda hora descendo eu falei nossa os peixes encostaram aqui só vou virar o anzol dela aqui pessoal nem vou tirar ela vai com Deus mais uma massinha vamos lá essa pegou sem massa pelo menos vocês viram um pouco da fisgada chique demais Léo qual massa você tá usando galera eu tô usando agora agora eu tô usando a Godzilla Black Manga tá é uma massa de manga da massa japonesa tava com um baldinho lotado de pura lenda começou essa bateção rápido bateção eu falei nossa senhora acabou a massa que eu nem vi aí agora fiz essa essa amassada aqui de manga essa massa também vocês encontram lá na nossa loja sempre confiram tá pessoal se não tá com a pontinha enrolada tá o Tralight é um pouco mais vamos dizer assim frágil então pode quebrar a sua pontinha de vara outra coisinha que eu tô usando aqui pessoal é um giradorzinho aperto o play número zero tá aqui na ponta do meu dedo pequenininho um liderzinho de 0,33 e o anzol marocego 18 tá ah Léo mas por que que você tá usando o líder pessoal aqui tem tamba pirarara pincaxara caixapira muito peixe forte muito peixe de couro muito tamba também como eu falei e aí esses peixes costumam ter a serrinha que nem a serra na boca da pirarara e também dentição na boca dos tambas esse líder aqui vai acabar te ajudando a evitar com que você perca o peixe não que você não vai perder caso corte com o dente essas coisas entendeu mas você vai ter uma proteção a mais tá bom passa muito na linha ó passando na linha bate nas duas varas ao mesmo tempo e significa que ela tá passando ah Léo mas eu não vou pegar pela boca pega você sentir como a vara tá ficando mais não tá não tá bambiando as demais só uma que tá indo ela tá comendo tá fazendo o processo de sucção ó essa daqui ó e essa primeira vara pessoal eu joguei bem lá perto do areador ver se a gente consegue pegar talvez um tambo um peixe de couro na margem não bateu na margem não bateu peixe de couro até agora olha o redemoinho aí ó pessoal e quando você pega um pesqueiro tem variação de peixe muitas espécies de peixe curimba tilápia as carpas todas as espécies de carpa capim carpa espelho carpa húngara a cabeçuda aí você tem ai essas puxadas que você não sabe o que que vem entendeu se vai vir carpa ai perdi bonito se vai vir curimba nunca sabe o que vem é uma surpresa mas hoje aqui tá só as cabeçuda dominando impressionante ah Léo eu não quero isso aqui não tá não quero ficar pegando essas cabeçuda quero tentar outra coisa galera faz um arremesso um pouco mais longo e tenta fugir como eu tô achando que tá da hora pra pegar essas fisgadas pra vocês vamos deixar o pau torar deixa o pau torar vamos ver se a gente pega as fisgadas que é da hora de ver também olha lá e vai que alguém vem passear aqui diferente peixe de couro uma carpa húngara um tamba eles vêm também pessoal vem movimentação o peixe tá comendo aqui eles vêm xeretar o que é e ai onde você pega agora ficou pelo rabo galera pelo rabo impressionante olha o que que é impressionante galera a vara dobrou e mesmo assim foi pelo rabo muito cuidado tá pessoal com angulação da vara tá esse peixe pelo rabo bem perigoso tá com a força total então tomem bastante cuidado pra não evitar pra evitar quebra né e simbora fia pessoal que nunca pescou de ultralight teve várias pescarias que o Jean foi fazer com a gente ele sempre tá de ultralight muito raro ele pescar com outra modalidade e a gente faz isso com equipamentos a maioria das vezes com equipamento de tamba eu nunca vi o Jean sair sem pegar peixe nunca vi é impressionante quantidade de peixe que se pega com a ultralight porque sensibilidade da linha massa mole remesso curto às vezes peixe grande come na margem a gente sabe disso tá então e também a variedade que você pode pegar em relação a isca uma isca uma massa de fundo né a gente fala massa de fundo a massa que você utiliza no fundo você pode pegar várias espécies entendeu então você tem um leque gigante exemplo você vai pescar com EVA anteninha você só vai correr o risco de pegar o tamba tilápia carpa né mas a gente foca no tamba aqui você pode focar em vários tipos de peixe na massa entra peixe de couro pirarara né pincaxara cachapira surubim jundiá aí entra os curimbas tilápia entra as carpas tamba também entra então você tem um leque gigantesco pra essa modalidade aqui que é ultralight e se você quiser a sua varinha ultralight aperta o play você encontra aí na nossa loja vamos preparar mais uma edição mais um lote dela fiz o lote o ano passado vou fazer novamente aí pro começo da temporada ah Léo mas só dá pra pescar no inverno pessoal no inverno você tem bastante chance de pegar peixes com a ultralight e na temporada nem se fala braço dói tem pesqueiro que você não consegue fazer isso aqui montar quatro varas tem pesqueiro que você não consegue de tanta ação que tem escapou de novo a bolinha menor galera demorou mas pra chamar o peixe mas ele encostou ai ó oi oi vamos ver o que bateu aqui pessoal tomada de linha rápida legal né pessoal bacana né Foi outra cabeçuda É, outra cabeçuda E por fora também Hoje é dia delas galera, não tem jeito Mudei de ponto Três vezes já Pra ver se conseguiria Mudar, variar Os peixes Mas infelizmente Hoje foi dia delas Cabeçuda, cabeçuda e cabeçuda Essa tá com força Essa tá com força Arrumar essa massinha ali mais pra lá E essa aqui também Tem massinha aqui Só uns pedacinhos Ó, o Jean mudou de ponto Foi pro meio do lago Acho que é cabeçuda de novo Não, é húngara Acertou uma húngara lá Caramba, tá forte isso aqui Caramba galera, o peixe não quer vir Cara, não quer vir Impressionante Parece que até tá enroscado Olha Que força Que força Pegou por fora Mesmo assim brigando pra caramba Mais uma cabeçuda galera E é do mesmo porte Até pensei que poderia ser maior Batalha hein Que batalha hein Vamos lá Olha a saideira Faltou um minuto pra fechar o pesqueiro Hehehe 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 Lindona Que linda Que linda Foi embora Tá bom Foi embora ali Bom demais Lindíssima carpa Pra vocês verem bem Vou me despedindo por aqui Cinco e meia Vamos rolarzinha Foi legal demais Cabeçuda As húngaras Aqui no italiano Mental Aperto o play Peraíba Sempre com vocês E vem sempre com a gente Bora lá É isso aí pessoal Vamos lá pros nossos Últimos arremessos Será que é outra cabeçuda Será Pelo jeito que tá vindo aqui sim Sai Oi Frita Frita um linetinho da pen Frita Aí você vem falar Que a carpa cabeçuda Não briga Será que não briga Ou pega no equipamento errado Aqui a chance tá igual 50-50 Galera Volto a falar Nunca peguei tanta carpa cabeçuda Na ultralight Quanto hoje O único dia que eu lembro De ter pego bastante carpa cabeçuda Foi quando eu fui pescar Elas lá no tamburi Aí foi que o equipamento Vara de 3 metros Fizemos aquela massa Chuveirinho Aí a gente rachou de pegar Porque lá também tem bastante Tá no balaio Ufa Pensei que não fosse sair Nossa que trabalho Mesmo forte que as outras Elas parecem que tá só um pouquinho maior Não muita coisa Aí pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Mais uma Carpa cabeçuda Brigadora Força demais Essa tá um pouquinho maior Em relação às demais Pouca coisa Mas já valeu a briga Valeu E a baba que fica na mão Isso aí Vamos lá dar mais uma sessão de arremesso E ver se a gente Pega mais peixe pra vocês Na água a gente consegue ver aqui Os redemoinhos Que vão formando Enquanto do peixe passando Entendeu Ele passa Bate o rabo E faz um Redemoinho Isso aqui pessoal Sempre que você for colocar massa Não Eu tô colocando massa Eu tô olhando pras duas linhas Que estão na água Já coloca massa aqui Sempre olhando lá Nunca perca o contato Porque é rápido Passa como que você nem vê Você fica vacilando Isso aqui é uma pescaria Que você não consegue Ficar com o celular na mão Qualquer vacilada O troféu pode ir embora E você vai ficar aí Às vezes no celular Papiante Vai conversando Conversa olhando pro equipamento Sempre olhando pras linhas Olha lá O Jean pegou mais uma coia Mudou de ponto Foi pro meio do lago Segunda húngara Que ele acerta ali já Esse arremesso agora Que eu vou fazer Eu vou abrir ele Mandar um pouco mais lá pro meio Tem bastante peixe ali na superfície Quem sabe pega na linha caindo Olha lá As coia pulando Aí ó Olha Olha aí Falei pra vocês Olha que puxada Que deu Tá Fritada Oi Ai soltou Certeza foi pelo corpo Pessoal Nossa Que levada Afundada Monstra Não ficou Massinha que sobra galera Faz uns bolotinhos Como tá tendo bastante ação Você pode jogar aqui Vai comer tranquilo Tá Aí você vê que o dia foi fraco de pesca Evita até de jogar Tá galera Na água Certo certo mesmo é não jogar na água Joga no lixo Sobrar É como aqui tá tendo muita ação da carpa Essas bolotas de massa que eu joguei aí Já foi tudo com certeza É isso aí galerinha Chegando ao final de mais uma pescaria pra vocês Diretamente aqui do pesqueiro italiano Na cidade de Stiva Gerbi Onde a gente fez a nossa pescaria de ultralight Mamãe Mamãe Meu Deus do céu Tá longe também Fica difícil Fisgada Como eu estava falando Hoje a gente fez a nossa pescaria de ultralight Em companhia do GM Mental Fish Felipe Peraíba O Rafa também tava aí O Negum Fazendo a pescaria de tamba Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu like Se você gosta da pescaria de ultralight Eu quero que você deixe aqui nos comentários Eu gosto Léo Pra eu continuar fazendo esses conteúdos De ultralight pra vocês E cada vez ir conhecer pesqueiro novo Pra essa modalidade Beleza pessoal? Vou deixar aqui do lado dois vídeos Pra que vocês continuem aqui no canal Aperto Play Até o próximo vídeo Tchau, tchau